o cara tem peixe na tela aqui galera ó 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 eita a forcinha que fez hein vamos tirar ele aqui para liberar ele aí ó a isquinha aqui do Danny Fish aí Danny Fish das isquinhas aqui ó camarãozinho tá bem show de bola ó a balinha ó vou tirar uma foto dele aqui vou tirar uma foto do bicho o bicho tá meio louca ó o bicho tá meio louca ó ó ó ó ó bola e a tua vida Tá boiando, mas ele vai virar já Passou pelo Passaguá Tô de bola Tão grande que ele é, passou pelo buraco do Passaguá Leu galera? Olha aqui, um carro lindo, maravilhoso Tô acompanhando aí Pra você se inscrever que é totalmente de graça Paga nada Já dá uma força aqui pro amigo Tô ficando por aí Aê Cabarãozinho da Unifiche Arrebentando um frechinho Show de bola Olha que guliu Cara, ó Hoje o dia promete Vai ficando aí Que vocês vão ver bastante peixe hoje, se Deus quiser Show de bola Cabra vida Oi, olha que lindo Aê galera, peixinho na tela Lá Uhul Corvina Show de bola Ó Big Red E Danny Fish Tá vendo na boca do bicho aqui, ó Dá uma foto aqui Lembra de segurar o celular Ahhhh Show de bola Tirada E feche esquerda pra vida Olha galera Oi Que dor Beleza galera Se estiver gostando aí dos vídeos aí Vai Curtindo aí Deixa eu deixar o seu like Se inscrevendo no canal Que é totalmente de graça Pra você ver Tá bom Não paga nada Fica à vontade Até o próximo peixinho aí Já tô chegando já com o outro Beleza Aí galera Peixe na tela aí Aparecendo aí O robalinho Olha o tamanhinho É o robalinho mesmo Ixi Foi pra vida Aí, aí Aí, garoto A próxima linha Só enrola Aquilo já vem Tô filmando já Olha o primo aí É isso aí Olha o carapalzinho lá Vamos ver a soltura dele Olha lá Olha o leão lá Tá bem lá Com o peixinho Eita, hoje é dia Vamos ver aqui O primo vai soltar o dele Aqui Eita, hoje é dia Ah, o rapaz Pegou aqui agora Ó, tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Manja pra caramba Ó, escapou Mas tava aqui Vocês viram, né, galera Soltou? Já foi Já foi pra vida De lá Já foi pra vida De cá E de lá Foi pro cunha Tá aqui Ó, é Ó, não Ó, não Ó, o Frecha Ó, o Frecha Chegando aí, gente Ó, o Frecha Aí, galera Pich na tela Ó, o Frecha Chegando Bonito, Frecha Aê, camarãozinho Danifiche Show de bola Representando Aí, galera Frechinha Show de bola Tirar uma foto aqui Ó, o Frecha Só do Frechinha Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ó, o Sol Calidado Vamos pra soltura Vamos ver aqui Se nós consegue Sabe a soltura Da hora Por aqui Vai ser mais fácil Vambora, vai Vambora 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 Que lindo Carro Ha, ha Show de bola Galera Aí, ó O parque do guarda-sol Do companheiro Ó, o doido aí Quanto tá indo aqui, ó Bota o maco aqui Vai lá Ó, o Almeida Ó, o Almeida Almeida Pegou um Carapau Segura aí pra mim Soltar ele Nossa, mano Que responsabilidade Se criou aqui Um lado Esse baluço Na mão Dentro da água A corretinha Aqui Pode ficar um bichinho Ele faz um pouco Isso Não tem O que? Faz um pouco O que? É, tá Carro Então Ele tem que soltar, né Ó, o Marco Pegou Marco Pegou De bola Vai ficar aqui Nessa Borda-sol Acho que vou comprar Um borda-sol É bom, cara Comprar um menor É isso aí, galera Estamos chegando Aqui na Marina Aqui pra nós Encerrar Os vídeos de hoje Obrigado por todos Que ficaram Até agora aí Assistindo esse vídeo Aí E Não esqueça Ative o sininho De notificação Para todos Pra quando chegar Se sair vídeo novo Chegar aí pra você A notificação Valeu Obrigado pela presença De todos Até a próxima Tchau